Salve galera! Como vocês estão? Vocês estão bem? Hoje nós estamos gravando aqui a parte 2 A gente tá no mesmo dia que gravou a parte 1 Mas hoje a gente tá gravando a parte 2 Da minha nova conta que é o seguinte Eu simplesmente não vou abrir nenhuma relíquia Até o level 70 Na verdade eu vou explicar melhor Tipo, eu vou abrir só relíquias Por exemplo, relíquia passimônia A relíquia do dia Relíquia de repetições Que é aquela lá que é pra trocar as características dos blockbusters e tal E a relíquia da fenda Essas vão ser as únicas que eu vou abrir De resto eu vou guardar todas E aí vocês estão pensando Como é que eu vou conseguir personagem? Tá ligado? No início Não tem muita coisa que fazer aqui Aí você é difícil realmente ganhar personagem no início Porque assim Tem como comprar duas E princípio já aqui Resa guardada Gartilho nervoso E é desse jeito mesmo E é desse jeito mesmo que eu vou conseguir personagem Eu vou comprar aqui na Mário das Maravilhas Mas eu não sei se eu compro agora Tem a resguardada Resguardada é boa Eu acho que eu vou comprar resguardada Talvez Vou pensar aqui Por que eu não vou comprar por enquanto? Por que por enquanto eu estou muito no início e vai ser muito difícil ganhar ouro Ou seja, se eu comprar aqui vai ser meio que desperdício de ouro Não desperdício de ouro Mas vai tipo me complicar mais Então o que eu vou fazer no início Na verdade vai ser Upar os três personagens aqui primeiro Esses três aqui Que é a Reprise Peacock O Super Jazz Big Bench E a Substituta Cerebela Vou upar eles três Então vamos ver aqui Eu não sei se tem coisa Acho que não Desculpa pelo barulho aí Está tendo algum barulho Mas é o seguinte Por enquanto nós só temos nove relíquias Mas não vamos abrir essas nove relíquias Está ligado? Porque esse é o intuito da série E outro jeito Que eu acho que esse vai ser melhor De a gente conseguir personagem É o que? Não é mobilizações É louvores Aí combate Aqui ó Por exemplo Tutorial avançado A gente vai ganhar uma resguardada Agora ganha armadura A gente vai ganhar Qual é essa aqui? Acho que é a Quente com gelo A gente vai ganhar a filha A filha Descabelada Ao infligir quebra de armadura Dez vezes Cinco golpes de comba ali Tá ligado? Até mesmo essas relíquias A gente não vai abrir Essas aqui A gente vai guardar literalmente Todas Menos aquelas lá Que eu falei no início do vídeo Então acho que aqui Vai ser o melhor jeito De a gente ganhar uns personagens Por enquanto Tá? Por enquanto Porque é pouco personagem Tá ligado? É só realmente personagem Bronze Então vamos lá Vamos completar o tutorial avançado E nesse vídeo também A gente já vai concluir O quem manda aqui Ou pelo menos concluir a metade Ok? Então vamos lá A gente vai concluir aqui O tutorial Pra gente ganhar a resguardada E a resguardada é muito boa Acho que eu vou pra ela Falando bem a verdade Resguardada sim É melhor É a melhor Uma das melhores bronzes E aqui vai ser essencial Pera Como é que eu vou fazer isso aqui? Pera Atalha É só isso Nossa Entendeu gente? É... Então tipo Eu vou evoluir aqui Os personagens bronzes melhores Né? Porque eu não sou burro também Vamos lá Tô matando aqui a resguardada A resguardada é fácil aqui Cara Eu tô ansioso Mano Não sei com quantos relíquias Eu vou ficar até level 70 E lembrando Eu vou mano Comprar as Três promoções De 5 mil Então imagina com quantos relíquias eu vou ficar Acho que eu vou ficar com umas mil relíquias Ou até mais Tá ligado? Então E aí eu vou fazer Quando eu chegar level 70 Eu vou fazer uma live De abrindo todas essas relíquias E eu quero só ver Quanto realmente vai vir Mano Ou melhor Ou eu posso Vocês que sabem Eu posso abrir aqui mesmo No canal Ou Talvez Eu não sei Eu vou pensar ainda Sobre isso Mas Vamos lá Agora ela tá com a armadura Ok Ah aqui ó A gente vai infligir quebra de armadura agora Com esse golpe Eu esqueci dele Vamos Tá A gente já infligiu uma quebra de armadura ali Se contar essa quebra de armadura né Eu esqueci que esse golpe Ele inflige quebra de armadura E eu acho que tem um Um negócio lá do Big Band Que ganha armadura Então vamos ver A gente conseguiu ali Uma quebra de armadura Ó Vamos aqui no Big Band E vamos Eu tava pensando em primeiro Opar o Big Band Por que Que eu tava pensando em opar o Big Band Porque Se vocês verem ali Na assistência Ganha regeneração forte E armadura Tá ligado E eu pensava que esse era o único jeito De ganhar armadura Mas tem esse negócio aqui também Pra ganhar armadura Então vamos Usar esse negócio Que é bom Que é menos Desperdício de dinheiro Porque aqui Nessa série Vai ser Muito Mas quando eu falo Muito É muito preciso Dinheiro Que é moedas dóceis Eu falo dinheiro Mas vocês entendem Que é moedas dóceis Ok Já ganhamos a resguardada Caraca A resguardada É boa Falando bem a verdade Vocês que tão No início Up a resguardada Porque essa aqui é boa Essa é boa Desculpa pelos barulhos Deixa eu pensar Deixa eu pensar Ganhar uma camada De precisão E Eu acho Que eu vou botar Isso aqui Ou que Não Vou deixar Peraí Na verdade Eu vou ver aqui Os atributos Vamos aumentar Reativação assistência Ataque É Esse aqui É o mais Interessante Vamos ver aqui Da substituta Mano Da substituta Tem aquele lá De quebra de amadura Ó Dano crítico Taxa de ataque Crítico Mas essa Essa daqui Ela é mais Ela é mais Pra tipo Ganho de amadura Então não vale Muito a pena Mas tá tudo bem Tá tudo bem Deixa eu ver Esse Eu vou deixar assim mesmo E a da picoque Precisão Resistência Precisão Eu acho Que eu vou botar Aqui Esse aqui Pronto Pronto Gente É Eu vou ter os golpes Aqui melhores Eu acho Os melhores atributos Mesmo que esses atributos Aí No Guilherme Tá Possa Aí eu quero Uma pergunta De vocês Vocês acham Que é bom Eu só jogar Tipo Gravando Ou É Se eu posso jogar Em off Óbvio Se eu jogar Gravando Vai demorar Muito Mas muito mais Pra conseguir Chegar ao level 70 Né Mas em off É Eu não sei Mano Gente Vocês vão decidir Aí Vamos lá Não Ah velho É sério isso Não Favor Cara Ah Vai ter que Usar reforço Aqui Mas não era Essencial Usar ele Vamos usar Picoque E a Substituta Por enquanto Infelizmente Não vou poder Upar Resguardada Porque eu não tenho Nem pontos De técnica Dela Hum Nossa Mano Já começamos Bem Calma Toma Meu Deus Meu Deus Big Mente Pô Para de defender Aí Tá Toma Boa Vai de F Big Mente Tu vai de F Mano Vai de F Vamos lá Nossa Caraca Velho Me combo Agora Calma É Já era Para ele Pode Vim Apara Só Aqui Resguardada Vai tomar Ixi Defendeu Bem na hora Toma Aqui Então Vocês Que se decidem Aí Se eu posso Jogar em Off Ou Tipo Só Jogando Ou Gravando Mesmo Se jogar Só Gravando Mano Eu acho Que essa Série Pega Mais de Uns 500 Episódios Aí Mano Se duvidar Mas aí Se for Se tiver Offline Mano Acho que Pega Uns 200 Ainda Não sei Porque se Eu for Jogar Off Provavelmente Eu só Vou jogar O modo História E o modo Oriente Off Mas o resto Eu vou Gravar Então Aí Vocês Decidem E Eu vou Mostrar Para Vocês Que eu Não Estou Abrindo Relíquia Eu Estou Eu vou Falar Como É Calma Claro Que Agora Estou Em Batalha Mas Tipo Vocês Não Sabem Que eu Não Estou Abrindo Relíquia Quando Vocês Verem Minhas Relíquias E Eu Vou Mostrar Minhas Relíquias Todos Episódios Episódios Para Vocês Verem Que Realmente Não Estou Abrindo Nenhuma Espero Que Consiga Realmente Não Abrir Nenhuma Relíquia Mas Eu Acho Que Dá Porque Como Falei É Até Que Barato É É Até Que Barato O Negócio De Comprar No Armário Das Maravilhas Os Personagens Eu Acho Que Na Verdade Já Vou Levar Logo Mano Super Jazz A Substituto Para Ganhar Tanto Amadura Quanto Infligir Quebra De Amadura Calma Já Que Ganha Amadura Já Vou Tentar Infligir Quebra De Amadura Aqui Toma Calma Calma Nossa Toma Nossa E Vou Golar Pelo Vai morrer Aqui Morreu A Valentine Agora Vem O Big Benj Toma Toma Nossa Caraca Me pegou bem na hora Tá Mas Agora Vim Aqui Troca Ganha Amadura Toma Agora Eu vou Infligir Quebra Aqui Mano Como Falei Esse Por Enquanto Vai Ser O Melhor Jeito Tente Ganhar Personagem Provavelmente Não Vou Ganhar Nenhum Prata Até O Level 20 Ou Por Aí Né Porque O Único Jeito De Ganhar Prata Só Vai Ser Nas Disputas Premiadas De Personagem Prata Ou Comprando Num Amário Das Maravilhas Que Também Aparece Mas Não Sei Se Vale Muito A Pena Porque Lá É Meio Caro Né 280 Mil Eu Acho Pra Comprar Isso Sem Contar Que A Dália Negra É O Dobro Tá Ligado Então Provavelmente Vou Ter Muita Pouca Dália Negra Né Muita Pouca Mesmo Mano Mano Quando aparecer A disputa Premiada Da Dália Negra Eu Vou Ter Que Jogar Pelo Tipo Assim Vou Ter Que Jogar Mesmo Porque Pô Vai Ser Muito Raro Ter Muita Dália Negra Né Ser Bem Difícil E aí Como Eu falei No Amar E Das Maravilhas Ela É O Dobro De Dinheiro Toma Vamos lá Agora Vamos Na Elisa Decifrada Se eu não ganhar Nenhuma Outra Cerebela Melhor que ela Eu vou Para ela Eu acho Ela melhor Do que a Cabeça dura Na minha Opinião Caraca Ela Defendeu Bem Na Hora Ganhamos Aí Como Relógio Já Tá Level 7 Level 7 Aqui O Big Band Pior Que eles Não Gasta Energia Pior Não Melhor Eles Não Gasta Energia Aqui Já Que a Gente Tá No Modo Básico Como Eu falei Não Vai Ser Triste Que Aqui Literalmente O Único Jeito De Ganhar Relíquias Aqui No Modo História Não O Único Jeito De Que A Personagem Aqui No Modo História É Com Relíquias A A A A A A A Poder Abrir Relíquias Então Vai Ser Bem Difícil A 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 Nem relíquia bronze, tá ligado? Vou poder abrir. Se eu ver que tiver muito difícil mesmo, mano. Aí eu vou pensar se eu abro pelo menos só as relíquias bronze. Mas o objetivo da série aqui é literalmente não abrir nenhuma relíquia que ganhe personagem. A única mesmo, só a relíquia do dia. Uma relíquia do dia tu tem que ter muita sorte pra mim personagem, cara. É muito difícil mesmo ter uma personagem na relíquia do dia. Eu tenho que torcer pra vir agora. Torcer mesmo. Porque vai ser muito difícil ter uma personagem aqui, né? Como eu falei, eu acho pelo menos que os únicos jeitos ali de eu ganhar personagem é só no Amário das Maravilhas, comprando com as moedas dóceis e... Nas disputas premiadas, né? Então, eu não vou ter diamante nenhum, mano. Até o level 70, pra vocês terem noção. Não vou ter literalmente diamante nenhum. Porque literalmente o único jeito de ganhar diamante é nas relíquias. Não tem como comprar no Amário das Maravilhas. E nem tem disputa premiada. Então, realmente... Eu não vou ter nenhum personagem diamante até o level 70, né? Se vocês quiserem me adicionar aí, mano... X, Turbix... Beleza. Calma. Como é que eu tiro isso aqui? Boa. Quase que eu não consegui tirar, mano. O negócio... O negócio do X tava literalmente na frente do... Não, na frente do... Atrás do negócio de ouro. Nossa, eu acho que aqui é obrigatório dois Big Band. Tomara que não. Ah, não. É só um. Só um Big Band. Mas agora vai ser difícil, gente. Vixe, agora vai ser difícil. Cara, eu não quero upar meus personagens com CSP ainda, mas... Eu acho que vou ter que upar agora. Eu vou upar resguardado, então, mano. Aqui. Um. Dois. Pronto. Vamos upar resguardado aqui, mano. Melhor... Um dos melhores, né? Personagens bronzes do jogo. E a gente ganhou aqui 29 pontos de coisa aqui. Vamos upar ela também. Vai valer a pena, gente. Eu tô falando. Essa resguardada é boa. Aqui... Agora eu tenho que decidir qual é melhor. Aumentar chance de crítico em 20% ou... Aumentar como extra nos seus golpes finais. Cara, agora é difícil decidir. Não, acho que vai upar... Acho que é melhor esse aqui. Porque aí só upa 5%, né? Vou deixar esses 4 aí, hein? Caraca, mano. 700, aí. 700. Cê tá doido. Vai ter um personagem bronz 700 aqui. Agora vai ser fácil. Cara, se vir... Mano, o meu... Mano, o meu foco aqui, literalmente... Vai ser comprar a penhulha enferrujada, cara. A penhulha enferrujada... Vai ser muito boa mesmo aqui nessa série. Eu acho que ela vai ajudar demais. Vamos? Nossa, eu esqueci que no Big Bang não funciona assim. Desse jeito. No negócio de... Calma. Morreu. Boa. Mano, cara. Eu tô gostando. Sinceramente. Tô gostando aqui por enquanto. Como eu falei... As únicas relíquias lá que eu vou abrir foram aquelas lá que eu falei no início. Por quê? Porque essas relíquias... Sinceramente... Tipo... A relíquia parcimônia, a relíquia do dia. Por quê? Porque só tem... Tipo... Não adianta muito juntar, eu acho. Relíquia do dia e relíquia parcimônia. Tá ligado? Tem como juntar? Tem. Mas aí vocês que decidem, né? Tipo... Relíquia parcimônia literalmente é... Um lixo, assim... Não pode vir nada de mais. E... Relíquia do dia pode vir personagem, né? Então aí... Aí vocês que sabem, né? Se eu tirar ou não a relíquia do dia. Né? Tipo... Vão juntar ela também até o level 70. Mas eu acho que não, cara. Hum... Não precisa porque, tipo... Ela vem todo dia, então... Hum... Mas vocês decidem aí, né? Porque, tipo... A relíquia do dia não tem outro jeito de ganhar. É literalmente esperando um dia, tá ligado? Ela é cada um dia. Então... Se eu juntasse... Umas relíquias do dia, velho... Nem ia adiantar muito, cara. É muito difícil vir personagem e... Normalmente só vem coisa ruim, então... Não ia ter graça juntar. Por isso que eu não tô querendo juntar elas. Nossa, velho. Big Band aqui... Como eu falei, como aqui... Ah, é verdade. Mas aí eu não vou ganhar XP se eu levar para a Sol toda hora. Não vou ganhar XP direito. Não é que eu não vou ganhar XP direito, mas... Mas os outros personagens não vou ganhar XP. Vocês entenderam? Então eu só vou levar para a Sol em batalhas mais difíceis. Tipo essa aqui, por exemplo. Ixi, mano. Essa aqui eu vou ter que levá-lo para a Sol, com certeza, mano. Muito difícil. Toma, Fukua. Já era, Fukua. Agora Miss Fortune também já vai de F. E a Branca de Medo aqui também... Nossa, eu não consegui me dar a explosão aqui. Ainda vou acabar no especial. Pronto. No Blockbuster. Tipo, se eu fosse juntar a relíquia do dia, eu ia ter muita mais relíquia, né? Do que mil. Provavelmente, mas... Opa, agora ganhamos disputas premiadas. Isso é bom. Um pouco. Não muito. Não é muito bom assim, né? Porque... É difícil, cara. Não adianta muito. Nossos personagens são fracos ainda, tariado. Então nem adianta muito. E aqui gasta energia também. Nesses putos premiados. Nossa, que tristeza. Aqui a gente vai ganhar uma filha. Boa. Eu acho que realmente, mano. Eu vou comprar... Eu vou comprar a Penwheel enferrujada. Se ela aparecer aqui. Cara do céu. A filha descabelada, a gente vai pegar a Cora daqui a pouco, né? Só... Vamos fazer aqui. Mas aqui realmente já tá mais difícil concluir. Nesse... Coisa aqui. Vamos lá. A gente tem que infligir mais essa amadura. A gente tem que ganhar mais amadura. E infligir mais quebra de amadura. Então vamos levar nosso Big Band. E nossa... Querida Substituta. Vamos lá, mano. Cerebela Substituta contra Descabelada Filha. Aqui, mano. Já começamos. Dando quebra de amadura. Nossa, do céu. Quase que eu tomei ali. Podia ter defendido? Podia. Mas aí eu ia tomar um pouquinho de dano. E eu não quero levar um pouquinho de dano, não. Já... Foi Jeff aqui a filha. Temos amadura aí. Cara... Aí depois, quando a gente ganhar a filha, eu vou evoluir ela também. Vou deixar ela level 30, né? A filha descabelada. Que é também... É um dos melhores personagens bronze do jogo. Boa. Ganhei a amadura ali. E toma quebra de amadura. Pera, é só pra finalizar aqui. Deixa... Esperar aqui só pra ganhar a amadura. É só pra ganhar uma amadura. E eu vou tentar infligir mais uma quebra de amadura. No final aqui. E já era. Nem deu. Como falei. Esse método aí... Vai ser o melhor método pra gente ganhar uns personagens por enquanto sem gastar absolutamente nada. Tá ligado? Vai ser concluindo essas missãozinhas aí. Acho que a gente só precisa infligir mais uma quebra de amadura e mais uma... E ganhar mais uma amadura. Vai ganhar esses personagens aí. Que é a filha descabelada e a... Quente com gelo. Vamos lá. Toma. Ah, véi. Nossa. Eu ia usar a coisa da amadura, mas ela bateu bem na hora. Boa. Calma, sua escola aqui. Falando nisso, acho que a freirateira também vai ser uma boa a evoluir. Se eu não ganhar a chicleteira. Mas... Acho que eu não... Eu não sei se eu vou comprar a chicleteira. Pensar ainda. O ruim da freirateira é só aquilo lá, né? Se for contra o personagem neutro, nem adianta. Isso, mano. Agora a gente vai ganhar os dois personagens lá. A filha e a quente com gelo. Vamos lá, mano. Vamos lá. Tô ansioso. Ali, realmente. Era nove cada um. E agora nós temos dez de cada um. Ou seja, nós conseguimos os dois personagens ali. Ó. Ali, ó. Ganha uma camada de fúria. Aquela ali é fácil demais, mano. É só literalmente... Ganha camada de fúria. É só literalmente... Qual que é? É só literalmente levar para a sorriso guardada. Aí eu vou ganhar a camada de fúria. Regenerar a vida. Vai ser com a... Quente. Com a... É... É isso mesmo? A quente com gelo. Eu vou usar aquele negócio lá. Que a gente quer ir a regeneração. A gente vai regenerar a vida. E remover a regeneração vai ser exatamente com a filha descabelada. Que eu acho que o sangramento, ele remove a regeneração. Eu só não sei se é sangramento forte ou sangramento normal. Tipo... Sangramento forte é a certeza que remove. Mas sangramento normal, não sei se remove. A gente tem que ver isso. Vamos lá. Vai ser esse aqui. Ou esse aqui. Eu acho que é melhor esse aqui. Na verdade... Será que eu ouço esses golpes bronze, gente? Eu não sei. Tô pensando ainda. Vai ser... Um pouquinho difícil a gente ganhar uns golpes prata ainda. Então acho que vai valer a pena. Vou deixar só o level 29. Daqui a pouco a gente já consegue o level 30. A gente não precisa gastar esses dois coisinhas. É só usar um pouquinho mais dela, né? A gente ganhou aqui 28. Aí nós vemos aqui. Vamos para a árvore dela. Vamos lá. Vamos lá. E eu vou copiar. Pronto. Meu Deus, gente. E... Eu acho que eu vou opar aqui a gente congelo, gente. Não sei. Ó. Todos os aliados entram na assistência com regeneração por 10 segundos. Na assistência, todos os aliados ganham 10% no medidor de Blockbuster. Vale a pena, gente. Vai valer a pena, eu acho. Então vamos para ela também. E aí depois, quando a gente comprar penho... Eu vou comprar penho e ferrujado e vou para ela também. Eu não sei, cara. Vamos lá. Acho que a árvore é barata demais, né? Nossa, velho. Gastou todo o meu dinheiro. Não, mas está tudo bem, gente. Está tudo bem. Relaxa. A gente vai ganhar dinheiro aqui. A gente vai ganhar mais dinheiro. Tá? Eu não estou gastando esse dinheiro aqui nem doido, não. A gente vai ganhar mais dinheiro rápido. Ok. Agora a gente só tem exatamente 5 mil ali. Mas, ó. Olha o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui. Eu vou equipar... Ó. Deixa eu ver. Aqui. Isso aqui. Que quando provocar, ganhar regeneração. E... Eu vou... Ah, cara. Quer saber? Eu vou evoluir esses golpes, sim. É... Porque, como eu falei. Eu vou deixar esses personagens prata só muito depois. Mas quando eu falo muito, é muito mesmo. Porque, tipo... Eu só vou ganhar um personagem de cada, praticamente. Tá ligado? Com aquelas missões. E... O único jeito de eu ganhar mais personagens desses vai ser só comprando na Mario das Maravilhas. Que só vai ser lá pro futuro. Entendeu, gente? Então, por isso que eu estou upando esses... Esses negócios aqui. Tá? Eu espero que vocês entendam. Ó. Deixa eu ver. Eu vou upar esse aqui também. Tá? Tá? Lembrando, só vou upar até o level 3, né? Porque eu não sou doido de upar até mais do que isso. Ahm... Agora a gente já pode tirar esse negócio aqui de... Ganhar madura. A gente pode botar outro. Por exemplo... Isso aqui. E... Substituta. Eu acho que eu vou deixar esse negócio de quebra de amadura ainda. Ou será que eu boto o agarrão aqui? Deixa eu ver. É só bônus elemental, então nem adianta. Aqui, agora a gente tem exatamente quantas relíquias. Seis aqui de bronze. Sete desse. Quatro PM Airs. Vamos abrir golpes bronze aqui. Pronto. Tranquilo, né? Louvores aqui nós já ganhamos o quê? Ó, 5 mil. Boa! E... Golpe nível 3 aqui. Beleza. Helica da Fenda, como eu falei, também eu vou abrir. Então vamos abrir aqui. Helica da Fenda... Nossa, nada demais. A gente ganhou mais uma coisa aqui. 5 mil também. Cara, a gente tá muito pobre. Meu Deus. Cara, meu Deus. Que preocupação. Mas, então, gente. Esse aqui é o vídeo. Nem deu pra... Completar o que... Quem manda aqui. Nossa, ainda tá 10%. É... Quase a metade. Tá vendo? Quase a metade ali. Mas, esse aqui é o vídeo, tá? Me comentem aí nos comentários, né? Como eu falei. Se vocês, né? Preferem que eu só jogue em vídeo. Ou... Que eu jogue... Que eu jogue off, tá ligado? Como eu falei, eu vou mostrar pra vocês que realmente não vou abrir nenhuma relíquia. Vocês acabaram de ver as relíquias que eu tenho agora. Ó, vou até mostrar de novo. São quatro da relíquia Premiere. E seis de personagem bronze. Mas aí vocês decidem se eu jogo em off ou não. Tá ligado? Mas agora realmente esse é o vídeo. Tomara que tenham gostado. E... Falou! Tchau! Tchau!